Letícia Dalia Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar a porquê Garota chora mais Quando sorri ou se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda pergunta porquê Garota chora mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Letícia Dalia, a voz que encanta Diz que exagero sem ter porquê Cena de TV pra impressionar O que você não consegue ver É que eu só vou dizer bye bye Chegou a vez de te ver chorar Só assim você vai entender Agora é tarde pra te escutar Só vou te ensinar a porquê Garota chora mais Quando sorri ou se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda pergunta porquê Garota chora mais Garota chora mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garota choram demais Eu tentei Como é que você não vê? É que tudo que eu quero É que tudo que eu quero é o amor sincero Alguém bem melhor que você Garota chora mais Quando sorri ou se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda pergunta porquê Garota chora mais Garota chora mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garota choram demais